Cheguei aqui na Piscar Veículos porque eu vou te mostrar só a Elite. Vem comigo, vai ter Honda, Volkswagen, Ford e até Mercedes. É meu amigo, e quem vai explicar mais pra gente é ele, o Vinícius. Vinícius, desta lista só de carro top, qual vai ser a primeira? Olha só, a primeira, esse aqui vai ser custo-benefício pra vocês, hein? Voyage, esse aqui tem ano pra quem gosta de aplicativo e comodidade. 2021, câmbio automático, tá? Saindo aí por apenas R$ 69,900. E aqui é assim, né? A gente dá um pulinho pra trás e chega em mais uma oferta. Olha só, Ford Fox, esse aqui eu falo com muita clareza que ninguém tem. Apenas 14 mil quilômetros rodados, 2018 na versão Titânio e com teto solar, tá meus amigos? Detalhe, saindo aí por apenas R$ 82,900, tá? E o melhor, na cor que você preferir, hein? Tem prata, tem preto e tem carro branco também, gente. Olha só, nós chegamos nos Hondas, famoso Honda City, versão EX, já com banco de couro, rodas de liga. Esse aqui tá com apenas 55 mil quilômetros rodados e tá saindo aí por R$ 84,900, tá? Agora prepara seu coração e prepara seu desejo também, porque você pode ter uma Mercedes em casa. E aqui na Piscar Veículos, você tem a melhor condição de pagamento pra isso acontecer, né? Olha só, esse aqui é pra quem busca esportividade. 1.6 Turbo 2013, essa aqui é a C180, pensando um carro novo. Saindo aí por apenas R$ 75,900, tá? Se eu gostei desse daqui, eu vou me apaixonar também por esse, que já tá até piscando, falando. Me leva, me leva, Vinícius! E esse aqui é pra ir embora, Honda Civic na versão EX-L, a mais completa da categoria, também 2021, com apenas 26 mil quilômetros rodados, saindo aí por R$ 137,900, tá? As melhores condições de pagamento e são aqui na Piscar Veículos. Tá esperando o quê? Vem pra cá! Obrigada, Vinícius! Piscou? Levou! Vem pra cá!